Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica maravilhosa para vocês. Eu vou ensinar o preparo desse pudim que é feito com banana. São apenas três ingredientes e olha, essa calda também é bem diferente, não é feita com açúcar comum. Então quer comer com saúde? Vem aprender essa receita. Na minha forma de pudim eu vou colocar os ingredientes. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a temperatura do fogão em fogo baixo. Vou colocando aqui uma xícara de açúcar demerara. Coloco aqui por toda a forma. Logo em seguida vamos colocar meia xícara de água e vamos deixar caramelizando suavemente aos poucos. Essa receita demora um pouco, mas ela dá certo. Começa levantando fervura. Você pode auxiliar aqui dando uma mexida para ter certeza que todo o açúcar vai ter dissolvido e continua em fogo baixo. Vai deixar caramelizar sozinho aqui. A minha calda já está pronta. Olha só, se você achar que a sua engrossou muito, pode colocar uma colher ou duas colheres de sopa de água para deixar mais ralinho novamente. Eu vou subir aqui para vocês verem. Olha só, a cor está perfeita, tá vendo? Ela ainda está assim bem ralinha porque está muito quente, mas quando ela ficar fria, ela vai ficar bem durinha. E todo mundo já sabe, né, o segredo. Quando você for desenformar o seu pudim, se você não conseguir virar e ele soltar da panela, é só colocar aqui na boca do fogão por uns três ou quatro, no máximo cinco segundos. Ela vai esquentar a sua calda e você vai desenformar com tranquilidade. Olha que calda linda, gente. Vou colocar aqui, porque está com a bolinha, mas dá para ver. Olha a corzinha dela. Ficou perfeito. Receita pronta. É só você melar toda a lateral da sua forma. Agora, em um liquidificador, nós vamos bater os nossos ingredientes para o nosso pudim de banana. Aqui eu tenho quatro ovos, 400 ml de leite. Você pode usar o leite da sua preferência. E aqui eu tenho quatro bananas bem maduras. As minhas bananas são bem grandonas, está vendo? Se a sua for um pouquinho menor do que a minha, você pode usar até cinco bananas. Quanto mais madurinha tiver a sua banana, mais docinha fica a sua receita. Vamos levar para o liquidificador e bater por um minuto. A nossa receita está bem batida. Agora é só colocar na forma. Agora vamos cobrir com papel alumínio. A gente coloca a parte mais brilhosa para baixo e veda bem. Você vai colocar a sua forma do pudim em cima de uma outra forma que também possa ir para o forno. Aqui eu estou colocando água bem quente na minha forma. E olha só, vou colocar um pouquinho aqui de vinagre branco, só para não deixar a minha forma manchada. E aí já podemos levar para o forno. E eu vou falar para vocês o tempo final da receita. Pode variar 45 minutos, 50, 55. Então vamos lá e quando sair eu mostro a vocês. Antes de tirar do forno, eu fiz o teste do palito. Eu vou mostrar a vocês. Você enfia, ele sai limpinho, a nossa receita já está pronta. Eu deixei o meu pudim no forno coberto na temperatura de 180 por uma hora. Depois eu retirei o papel alumínio e deixei mais 10 minutos. A potência do meu forno é um pouco fraca, então demorou um pouco. Pode ser que o seu a partir de 50 minutos ou uma hora já esteja pronto. Ele tem que ficar assim, suavemente dourado. Aqui nas laterais você percebe que está douradinho. Estando pronto, tirou do forno, espera esfriar um pouquinho e leva para a geladeira por aproximadamente entre 3 a 4 horas para você poder servir. Vamos fazer o corte dessa receita. Gente, a textura desse pudim é simplesmente maravilhosa. E agora eu vou levantar para vocês verem. Gente, olha só que linda a nossa receita. Olha a textura, como ela fica por dentro. Agora eu vou cortar e mostrar para vocês de pertinho. Esse é o pudim mais macio que eu fiz aqui no meu canal. Gente, olha que textura quando a gente corta. Ele é um espetáculo, tem um sabor incrível. Eu já dei uma mordidinha aqui agora quando estava partindo, mas eu queria que vocês conhecessem essa maravilha. Já fiz aqui as minhas provinhas e está maravilhoso. Podem fazer em suas casas sem medo. A textura desse pudim quando a gente corta é incrível. Ele fica super macio e tem o sabor da banana. Para quem gosta de banana, é tudo de bom. Olha só a calda. Ficou perfeita, né gente? Então não deixe de fazer. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não está inscrito no canal. Vem para cá. Faz parte desse time. Se inscreve agora. Agora o principal, vocês vão mandar para todos os seus amigos. Postem nas suas redes sociais. Divulguem para quem você ama e para quem precisa comer com saúde. Receita finalizada. Um beijo todo especial para vocês. Um beijo para quem gosta de comidinha assim. Para comer com saúde e comer com alegria. E eu vou fazer mais uma prova porque está maravilhoso. Olha só que delícia. Fazer um bocão. Olha, essa calda realmente fica incrível. Podem fazer. Beijo meus amores. Até a próxima. Tchau. Tchau.